Olá, você é bem-vindo ao programa O Que a Bíblia Diz. Eu sou Rodney Medeiros e gostaria de falar com você, nesse dia, sobre frustração. Será que você já foi frustrado algum dia? A frustração, todos nós já passamos por ela, desde pequenininho, chega na idade adulta, também os velhinhos. Tantas pessoas são frustradas, frustrado com o time de futebol. Quantas vezes nós nos frustramos com o jogador de futebol, com o nosso time, com a nossa seleção. É claro que esse ano vai ser totalmente diferente, a nossa seleção está para cima. Mas frustração é aquilo que é gerado dentro do nosso coração. Tem pessoas na loucura da sua vida dizem assim, eu estou frustrado com Deus. Mas o que é realmente frustração? Para mim, frustração é aquilo que nós olhamos para a perspectiva de vida. Eu tenho uma perspectiva de vida e não alcancei aquela perspectiva e aí eu me frustro. Então a frustração, ela depende muito daquilo que eu gero no meu coração, a perspectiva do meu coração. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem gente fazendo uma perspectiva de vida muito alta. E aí ela fica lá, eu vou ser assim, eu vou ter aquilo, eu vou conquistar aquilo, eu vou viajar para aquele lugar, eu vou ser um jogador de futebol, aí eu vou ser milionário. E chega um determinado momento da sua vida, ela não consegue alcançar e fica frustrada. Frustrada por quê? Porque a expectativa da vida dela, a perspectiva da sua vida é muito elevada. Por isso que nós precisamos meditar na palavra de Deus e entender o que Deus nos ensina. Tem um contexto bíblico lá em Nemias capítulo 8, que nós vamos entender e estudar um pouquinho nesse dia sobre frustração. Lá em Nemias 8, versículo 9, você pode ler na sua Bíblia, diz assim, E Nemias acrescentou, Olha bem aqui o que a palavra de Deus está nos dizendo. Nemias está chamando o povo que estava triste, amargurado. E aí ele estava triste e amargurado por quê? Porque os muros estavam destruídos de Jerusalém, porque o povo estava passando a perna. E é tão interessante que alguns daqueles que voltaram do cativeiro, aqueles judeus, estavam lamentando, chorando lá em Jerusalém. E outros estavam glorificando a Deus, louvando a Deus pela oportunidade do recomeço. Olha a perspectiva de vida. Alguém está chorando porque perdeu e alguém está chorando de alegria, glorificando a Deus pela oportunidade de vida. E ele estava no mesmo ambiente, estava na mesma cidade com seus muros destruídos. Perspectiva de vida aponta sobre as minhas frustrações ou as minhas conquistas. Quais são as suas frustrações? Qual é a sua perspectiva de vida? Essas perguntas são muito importantes e decisivas. Saber quais são as suas frustrações te possibilitará a procurar um caminho de cura. Reconhecer qual é a sua perspectiva de vida vai te mostrar o destino para o qual você está se dirigindo. A frustração terá na nossa vida a força da nossa perspectiva. É tão interessante que a perspectiva da nossa vida tem sido tão forte que não permite a frustração entrar no nosso coração. Então, eu quero desafiar você a você viver uma perspectiva dia após dia. Eu sempre falo que a gente tem que fazer projetos de vida para 10 anos na frente. Você olha 10 anos na frente e vem trabalhando hoje, alcançando aqueles 10 anos. Como se você estivesse lá 10 anos voltando para o presente. Então, eu não posso ter uma perspectiva muito elevada, senão eu vou me frustrar. Mas eu sei onde eu posso chegar e o que eu posso alcançar. Por isso que eu preciso compreender que a frustração não pode ser maior do que a minha perspectiva. Somos nós que decidimos como encarar os resultados negativos e as circunstâncias inesperadas. Somos nós que decidimos. É você que decide encarar os resultados negativos. É você que precisa olhar para o dia de hoje e vencer o dia de hoje. Olha o que Nemia está dizendo, para de chorar, vamos fazer um churrasco, vamos festejar, vamos celebrar, porque nós estamos aqui em Jerusalém. Vocês voltaram do cativo, do cativeiro e agora estão aqui em Jerusalém. Não pode estar cativo com um sentimento de derrota, de frustração. Olha, a sua perspectiva é, um dia eu tive e hoje eu não tenho, mas um dia eu vou voltar a ter. Um dia a minha família estava em comunhão, em relacionamento, mas um dia eu vou voltar a ter. E vou trabalhar para que isto aconteça. Por isso que eu preciso entender que cada dia, cada desafio da minha vida vai ser gerado no meu coração. E as frustrações são a perspectiva que eu tenho muito elevada e eu acho que eu não alcancei. Todos nós temos uma vida brilhante, você tem uma família brilhante, você é brilhante. Deus ama você de uma maneira poderosa e Ele quer que você viva a força dEle. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha o que Nemia está dizendo. Ei, para de chorar, para de lamentar. A força do Senhor, a força do Senhor está dentro de você. A força do Senhor faz um milagre na sua vida. A força do Senhor quebra toda a sua tristeza, a sua angústia. Coloque a sua perspectiva em Deus. Coloque a sua perspectiva naquilo que Ele quer fazer e pode fazer na sua vida. Creia somente e viva para Ele no nome de Jesus. Por isso que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós precisamos decidir. Decidir encarar os resultados da vida, os resultados negativos, as circunstâncias inesperadas. É uma decisão minha, tem que ser uma decisão sua, porque a frustração não pode vir sobre aquilo que nós temos força para crer, para levantar e para viver em nome de Jesus. Você é o melhor de Deus sobre a face da terra. Lembre-se, Deus te chama como amigo, Deus quer você como companheiro, Deus quer você como filho, Deus quer fazer milagres na sua vida e você não pode andar frustrado por causa da sua perspectiva de vida. Ei, trabalhe e deixe a Deus trabalhar no seu coração para que você seja feliz aonde você está e rompa dia por dia em nome de Jesus. A frustração está no nível da sua perspectiva. Se a sua perspectiva está lá em cima, é bem provável que você pode se frustrar. Olhe o que Deus está fazendo hoje e viva hoje, porque o Senhor é a sua alegria, o Senhor é a sua vida, o Senhor é a sua esperança e você pode viver de uma maneira sobrenatural no nome de Jesus. O Senhor te abençoe ricamente em nome de Jesus. Não é à toa que o tempo que temos para viver hoje se chama presente. Pegue esse presente que o Senhor tem te dado e viva o hoje, o agora. Valorize pequenas conquistas, os singelos momentos em família. A frustração é a decepção por um futuro que ainda não chegou. Então viva um dia de cada vez. Encontre um motivo glorioso para a sua vida. É tão interessante que no livro de Nemias, o qual nós estamos lendo, diz assim, Nemias acrescentou, Podem sair e comem e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Olha o que a Bíblia está dizendo. Encontre um motivo para a sua vida, para você viver. Tem tantas pessoas precisando da sua ajuda. Você talvez fale assim, Ah, eu que estou precisando de ajuda. Ei, sempre vai ter alguém acima de nós, Sempre vai ter alguém igual a nós, E sempre terá alguém que precisa da nossa ajuda. Olha o que você precisa entender hoje. Se o seu motivo que lhe ajudava a levantar da cama todos os dias te frustrou, Então encontre um outro motivo. Encontre outro motivo para você levantar da cama animado. Se prepare para aquilo que Deus tem para você. E lá em Lamentações de Jeremias 3,21 fala assim, Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ei, construa no seu coração algo tão forte que te ajude a levantar da cama todos os dias, Com uma expectativa tão grande que a frustração não terá lugar no seu coração. É por isso que nós precisamos a cada dia olhar para a Bíblia, estudar a Bíblia, Comer da Palavra do Senhor e olhar para o futuro. E lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo fala o seguinte, para mim e para você, Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, Muitas coisas vão sair do nosso jeito, muitas coisas vão sair daquilo que a gente nunca imaginou ou tudo vai acontecer totalmente ao contrário. Mas uma coisa eu preciso fazer, eu vou deixar o passado no passado, eu vou viver o presente, vou almejar o futuro e vou viver as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Não fique frustrado, creia somente e Deus vai fazer milagres na sua vida no nome de Jesus, porque você é especial para Deus. Olha, se eu olho no espelho, eu posso ver a minha imagem já marcada pelos anos, mas quando eu olho, pinto dos meus olhos. Eu vejo que lá tem uma pessoa que se renova dia após dia em Cristo Jesus e um dia eu estarei, e você também, lá na eternidade com Cristo Jesus e vamos ver o resultado de toda a nossa vida aqui. Jamais seja frustrado, cresça, rompa em nome de Jesus. O Senhor te abençoe ricamente. Na próxima semana, quero ter um encontro com você novamente, para a gente falar sobre a Palavra de Deus, nesse programa tão maravilhoso, o que a Bíblia diz. Que o Senhor te abençoe e até lá!